E aí, meus amigos, meus anjos de luz, como vocês estão? Aqui hoje tá 16 graus, tá frio, gente, tá bom pra ficar debaixo de um cobertor, tomar um chá gostoso, sabe? Eu adoro chá, né, gente? E tá ótimo, tá muito bom. Gente, eu tô muito feliz que o meu canal tá crescendo, 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 eu tô muito, muito, muito feliz. Obrigada e gratidão mesmo, tá? Curtem aí o meu canal, compartilhem. Eu vou colocar também o meu Instagram aqui embaixo, porque eu tô vendo que muitas pessoas tá indo lá no meu Instagram fazendo comentários, então, assim, muita gente aqui não conhece, então eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram aqui embaixo, aí vocês vão lá e me seguem lá também, tá bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre sonhos. Hoje eu vi uma pessoa, gente, que chegou perto de mim e ela falou assim, Nossa, Elisande, eu vi seus vídeos, eu tenho um vídeo também, que eu ia colocar numa rede social e só que uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, nossa, você vai colocar esse vídeo? Aí ela falou assim, vou, por quê? E a pessoa falou, não, por nada. Aí por causa dessa entonação ela não colocou o vídeo. Aí eu pensei, nossa, mas por causa disso? Ela falou assim, é, por causa disso eu não coloquei. Aí eu pensei, gente, e se fosse esse vídeo, o vídeo que fosse viralizar dela? Porque ela trabalha com isso, ela, tipo assim, ela mexe com isso, né? Então, assim, se esse vídeo viralizasse pra ela, era a realização de um sonho dela. Ia ser, assim, o que ela mais espera, o que ela mais quer. E ela deixou de fazer, por quê? Porque ela ouviu uma pessoa que, de uma certa forma, ela sentiu a entonação ruim e ela não colocou. Então, assim, isso me fez refletir, assim, do quanto que a gente não deve, não deve, assim, seguir, a gente deve seguir o nosso coração e não o que as pessoas falam, às vezes. Porque muitas vezes, gente, a gente fala as coisas, a gente quer a aprovação das coisas, só que isso é da nossa intuição, é o nosso coração que tem que decidir. Muitas vezes o que é bom pra gente, às vezes não é bom pra outra pessoa. Às vezes a gente vai abrir um negócio, por exemplo, a gente fala com uma pessoa, experimenta um dia falar com dez pessoas, um sonho seu. Muitas das pessoas vão falar assim, ah, não, isso já saturou. Outras vão falar, não, vai que vai dar certo. Outras vão falar assim, ah, não sei. Por quê? Porque cada um tem uma opinião, cada um tem um sonho. Cada um tem a... Cada um é muito particular isso. Então, assim, não pode, tem que ser o que você pôs pra sua vida, você tem que pegar aquilo com amor, com coração, com sua intuição e seguir. Entendeu? E tem que ir em frente. E sonho, gente, é coisa que é muito íntimo. É íntimo, é você e Deus. Sabe a borboleta? A borboleta, ela fica encasulada duas semanas. Ela fica lá duas semanas no cantinho dela, quietinha, até ela virar a borboleta. Porque ela precisa desse tempo, desse processo. Ela precisa passar por esse processo. Da mesma forma, nós com nossos sonhos. A gente tem um sonho, o que a gente faz? A gente coloca no papel, a gente pensa, a gente planeja. E depois a gente explode ele. E a hora que realizar ele, gente, aí sim. Aí nós vamos comemorar, vamos glorificar, porque é bênção. E bênção tem que ser glorificada. Bênção tem que ser falada, tem que ser comemorada, tem que ser glorificada, porque é de Deus. É bênção. Então, aí sim tem que falar. Mas até a realização, quietinho. Por quê? Porque opiniões demais confunde, atrapalha. Com opiniões demais, deixa a gente sem saber o que fazer, deixa a gente sem norte. Então, se você tem um sonho guardadinho aí, que você parou por algum motivo, por algum comentário, por alguém que falou alguma coisa, vai lá, pega aquele sonho, vai, trabalha nele, começa de novo. E eu vou te falar uma coisa, esse sonho vai dar certo. Ele vai dar certo. Pode ir lá, coloque ele em prática de novo, coloca muita energia nele, que ele vai dar certo. Acredita em mim, que ele vai dar certo. O mesmo caso, gente, José. José teve um sonho, né? Ele teve um sonho e ele foi falar com os irmãos dele, pessoas que talvez teriam que ter apoiado ele na época. Só que o que fizeram? Por inveja, pegaram José e jogaram ele na cisterna, pra ele ser vendido como escravo. Então, assim, na hora da emoção, ele contou. Na hora da euforia, na hora da confiança, ele contou. E aí acabou que ele foi feito de escravo, né? Depois tem toda a história que ele venceu, conseguiu. Mas eu só tô contando no começo pra vocês verem que nem sempre a gente deve contar a história da gente no começo. A gente não deve contar, a gente deve guardar e trabalhar naquele sonho. Trabalhar você e Deus naquele sonho, entendeu? Tem uma história também que eu gosto muito, que é dos vendedores de sapato. Levaram dois vendedores pra uma cidade. E nessa cidade o pessoal andava descalço. Aí o primeiro vendedor chegou e falou assim, Nossa, mas aqui eu não vou vender sapato. Aqui ninguém tem sapato. Não vou vender. Aqui ninguém usa sapato. Aí chegou o segundo vendedor e falou assim, Nossa, mas que lugar maravilhoso e que benção que me trouxeram. Me trouxeram pro lugar que ninguém tem sapato. Então eu vou vender sapato pra todo mundo. Quer dizer, são sonhos diferentes, são realidades diferentes, são esperanças diferentes, são focos diferentes. É tudo diferente. Cada um tem uma percepção, cada um tem uma visão, entendeu? Então, gente, eu vou falar com vocês. Pega esse sonho de vocês, põe ele em prática. Se houver necessidade, se encasula, faz igual a borboleta, fica quietinha no seu cantinho, trabalha ele em silêncio. E depois é a hora da sua vitória. E olha, eu vou falar com vocês. Dá certo, tá? Sempre dá certo. Beijo de luz pra vocês.